Bem, a primeira coisa é a vitória do Brasil, né? Acho que isso é o que mais importa. Estreia de Copa é sempre jogo difícil. O Tite e a comissão técnica já previam que seria uma partida difícil. Uma estreia gera uma tensão, a importância de começar vencendo. E alguns exemplos aí nós tivemos de grandes seleções, ou empatando ou perdendo, né? Para adversários aí mais fracos. Então eu acho que assim, a seleção levou a sério. E você comentou da estratégia do Tite, eu acho que ele sim, concordo. Foi muito feliz na escolha do Vini Júnior na ponta. Para forçar, o Brasil tinha que forçar para furar ali a retranca, furar, fazer 1x0. Não foi no primeiro tempo, mas felizmente saiu o gol ali logo no início do segundo tempo. E isso ali deu uma certa tranquilidade, apesar do jogo ainda ter sido truncado. Mas o Brasil teve bastante chance. Até no primeiro tempo, o Brasil criou chance de gol. E felizmente confirmou essa vitória aí, que é muito importante para abrir a caminhada. E aí E aí